A área do turismo é uma área que engloba diversos setores e ela também trabalha diretamente com pessoas. Então, desde o planejamento de uma cidade até então, toda a organização turística é o que a gente acaba estudando dentro desse curso. A gente costuma dizer aqui no curso que, assim como na comunicação não existem mais os meios de massa, mas sim uma massa de meios, as possibilidades de atuação para o turismólogo são amplas. O curso de turismo da UFSCar é um curso de turismo integral, então isso acaba sendo um diferencial pela quantidade de possibilidades que são passíveis de serem apresentadas. Então, a gente vai estudar áreas das mais variadas, desde psicologia, antropologia, sociologia, entrando para marketing, gestão, hospitalidade, meio ambiente, transportes. E a gente tem essa pegada de ser um curso teórico e prático. No curso de turismo, no terceiro ano, a gente tem uma matéria que chama RTB, que é a Realidade Turística Brasileira, onde os alunos, juntos com os professores, viajam para algum lugar escolhido pelos alunos, juntos com os professores, para a gente analisar o fenômeno turístico dentro do local onde iremos visitar. O curso de turismo da UFSCar é diferente de outros, porque ele engloba bastante a questão da sustentabilidade. Então, a gente tem diversas matérias que entram com ecologia, com sustentabilidade no turismo, também matérias como geotecnologias aplicadas ao turismo. Então, a gente conecta diferentes áreas que vão ser utilizadas no nosso percurso com o turismo futuramente. A gente também tem, assim, acho que isso é muito legal no turismo, uma curiosidade muito grande. Então, o estudante de turismo, ele vem aqui porque ele quer conhecer o mundo, ele quer descobrir o que está lá fora. E eles já vêm com esse intuito de vivenciar outras culturas. A UFSCar conseguiu enviar já vários estudantes para o grupo, para o programa de qualificação em hospitalidade para o Reino Unido. Tem estudantes que foram para Londres, na Inglaterra, país de Gales, Escócia. Há estudantes na Argentina, temos convênios com o Chile. Criamos agora um convênio com a Tunísia, vale mencionar, com a Holanda. Então, assim, o curso ele vai entendendo a necessidade da multiplicidade de visões. E eu acho que isso é um diferencial, né? Da mesma forma que a área é muito ampla, o profissional pode fazer isso também. Você pode trabalhar em áreas de conservação, em hotéis, pode trabalhar guiando pessoas, depois você adquirir a carteirinha separadamente, em cruzeiros, em parques de diversões, todas essas questões. O mercado de trabalho, ele tem os seus desafios e as suas oportunidades. Eu vejo estudantes engajados desde o começo do curso, numa jornada de empreender-se, de entender o que a alma proclama. E quando a gente observa essa conexão dos estudantes com o seu propósito de vida, o mercado de trabalho, ele segue o que está no coração do estudante. O Bacharel em Turismo, ele tem um mercado de atuação bastante amplo, por conta dessa diversidade de áreas que compõem a atividade turística. Os nossos alunos, eles têm tradicionalmente se inserido em companhias aéreas, em agências de viagem e turismo. Alguns já, tradicionalmente, estão se inserindo nas prefeituras municipais. Eu acho que a UFSCar oferece várias oportunidades para o aluno pelo lugar onde está localizado. Porque aqui a gente está em Sorocaba, está do ladinho de Itu, que tem um potencial turístico muito grande, está perto de Salto também. E eu acho que as oportunidades de bolsas que a gente tem aqui é enorme, porque os professores daqui são super qualificados e já fizeram projetos tão sensacionais que a gente pode puxar um grande gancho nisso e ter um grande auxílio para ajudar a gente a se encontrar. Porque eu acho que também quando a gente entra no turismo, a gente não tem tanta noção de tanta coisa que o turismo pode abranger. E tendo professores tão bem formados, a gente pode começar a ter uma noção melhor disso. E eu vejo aqui pessoas que têm aquela vontade e aquele desejo de sair pelo mundo, de sair pelo Brasil, de interagir com o outro. Então existe uma paixão pela aventura, uma tolerância com a interculturalidade. E eu diria até um pouco de autoconfiança, porque é necessário a gente ter coragem para sair da zona de conforto e aprender, entrar numa zona de abismo que na verdade acaba se tornando nossa zona de conforto. Eu acho que o estudante que está em dúvida, deveria dar muita chance, em dúvida entre fazer turismo ou não, deveria dar uma oportunidade gigantesca para o curso, porque se você não se arriscar, não sair da sua cidade, não vir para um lugar diferente, você nunca vai saber se era aquilo mesmo que você queria. E nunca, de forma alguma, você vai estar perdendo o seu tempo. Você só vai estar tentando se encontrar. Então, para quem está em dúvida em fazer turismo ou não, eu acho que é uma boa e que tem que fazer mesmo.